Foi isso. Eles preferem fazer outro mundo lá fora, gastar dinheiro pra fazer outro mundo. Por que que um dia não pode ser um prefeito um dia? Olha o Ardino, olha o Alderino, o Tareno, o Tareno, o Tareno. Por que que não? O que que nós temos de errar? É porque nós somos pobres num tipo de famílias tradicionais? Eu prefiro dizer o nosso colega que faz também. Prefeito de fações parece que tem que passar por famílias tradicionais. A gente tem que passar por famílias tradicionais, todos passaram por aqui, só das delícias. Não pode ser um cidadão sem prefeito de fações um dia? Eu sou irmão, fazia 42 anos. Então, quem não pensa em dar aula um andar mais alto? Mas não. Aqueles que querem ganhar, eu esperei quase 40 anos pagar por aquele fações de fações. Eu quero mais gente. Isso aí que não for, vai ser um dos nossos aqui, rapaz. Dizer, dizer que o pessoal está reclamando das licitações. Ele publica as licitações, careca. E aí quando o pessoal manda o e-mail para mandar o edital, ele não manda o edital. Olha, se a pessoa publica a licitação, o edital tem que ser recomendado pela internet. Se a gente manda, o que é que é uma coisa errada? Ou então, a pessoa vai buscar pessoalmente. Eu orienta as pessoas a buscarem pessoalmente o edital. Se não, por eles, as pessoas não participam. As licitações desse pessoal são todas carros marcados. São todos carros marcados. Estão vindo, Lealdino, de todo lugar da Bahia, em preto e proporções. E vem uma só. Vem direcionada. Vem uma só direcionada. Eu queria falar, também, do projeto da Coelho. Olha aqui, qual é isso? Há, praticamente, um ano e meio, um ano atrás. Olha como eu não presto essa casa aqui. E é o Presidente da Comissão que pediu os colegas a botar um passagem da Coelho. A gente sempre trouxe mil para o Prefeitura dele. Que não foi de Osso. Que não foi de Luciano. Foi de Jesus. Todas elas. E aí, a oposição aqui liderada para o Presidente da Caio, e o Presidente da Coelho, não vota. Aqui não parcela. Aqui não vota. E a gente pegou o projeto de São Paulo. Com 10 semanas, nós fomos procurados pelo Presidente da Caio. Junto com o Conselho da Coelho. Olha o projeto de novo. E até que o votado consta? O votado se torna uma hora. E até que ele disse que não podia parcelar para Osso. Pode parcelar? Pode. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Porque o voto está em Chico, está em Francisco. Dizer também que a rede de votos, o voto paraíso, eles estão pondando na obra de Osso. Estão pondando. Porque está tudo comprado já. Os cantos foram todos comprados já. E eles precisam ligar em domicílio. Porque essa semana no meu gabinete, meu senhor, Toninho, me arruma um cano para ligar. Eu falei, não vou lhe arrumar não. Porque a Prefeitura precisa ligar em domicílio. Porque o prefeito Osso ia ligar em domicílio. Não tem culpa não. E eu quero ver que eles vão ter a cara de pau de contratar a empresa. Porque a Prefeitura tem as marcas que tinha mandado. É só abrir a rede de votos, que é a continuidade e terminar de ligar para o povo. Não vai gastar não. E o povo sabe o que fez da rede de votos. Dizer ainda que é próprio a conta de uma parra de votos. Hoje, nós estamos já no 3 de abril. E até hoje, seu Presidente, o Prefeito de Valdez Alívio, não mandou as contas de janeiro no Tribunal de Contas. Nada. Eu fui no site de hoje no documentário. A única movimentação que tem é 10 mil de ordem. Quem é que eles estão pensando na vida? Se as contas tem que ser mandadas para o Tribunal num dia de votos.